Oi galera, tudo bem? Eu tô aqui com a nossa campeã da UFC, que veio aqui diretamente do Brasil pra Las Vegas pra filmar uma promo aqui pra luta dela, que vai ser lá no Brasil. Dá uma mensagem pra nossa galera aqui de Las Vegas. Quero mandar um beijo tomando aqui em Las Vegas, cidade maravilhosa, e convido todos vocês pra poder beber a dúvida e visitar o Brasil e assistir minha luta. Um abraço. É de correr, gente, campeã. Pitbull!